Oi pessoal, tudo bem? Para quem chegou agora no canal, eu sou a Silvana, sejam bem-vindos, tá? Eu vou fazer com vocês hoje um bolo de milho verde de latinha. Esse bolo é uma delícia para tomar com cafezinho. Nós vamos usar o liquidificador. Vamos bater aqui 4 ovos, meia xícara de óleo, eu estou usando de soja, mas você pode usar de milho, de girassol, o da sua preferência, tá? Meia xícara de leite e uma lata de milho verde. Eu utilizei só o milho, sem a água, tá? Você escorre e utiliza só o milho. Vamos bater até dar uma triturada no milho. Para medir os líquidos, eu utilizei esse copo de medidas, tá? Acho que todo mundo deve ter um desse em casa. Vamos bater. Ó, eu já dei uma batidinha, agora eu vou acrescentar uma xícara de flocos de milho. O flocos de milho da sua preferência, se você não quiser, pode utilizar fubá também, tá? E uma xícara de açúcar. Também medi no copo de medidas. Eu tenho aqui uma colher de fermento, eu vou deixar por último. Volta a bater. Aí, você bate por mais uns dois minutinhos. Eu vou misturar o fermento. Se você quiser, desliga e mistura com a mão mesmo. Eu vou dar uma ligadinha só para dar uma misturadinha, mas não pode bater, tá? Misturado o fermento. Nós vamos levar na forma. A medida da minha forma é 22 centímetros e 5 de altura. Eu passei margarina e polvilhei farinha de trigo. Eu levo a mistura na forma. Lembrando que o meu forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, tá? Então, eu vou levar para assar, numa temperatura de 180 graus, por faixa de uns 40 minutinhos. Mas eu volto com vocês para mostrar o resultado. Pessoal, meu bolo já ficou pronto. Ficou 40 minutinhos no forno a 180 graus, tá? Mas aí vai variar de forno para forno. Se ficar dourado, espeta um palitinho para ver se sai sequinho, é porque está pronto. Aqui eu já desenformei. Agora eu vou cortar com vocês, para vocês verem que maravilha esse bolo. Olha que maravilha! Para tomar com cafezinho? Aproveita, faça a receita e deixe aqui nos comentários, falando o que você achou. Curte o vídeo? Compartilha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal. E aperta o sininho aí, para sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Você está recebendo todos os vídeos. Garanto que vocês vão gostar das receitas. Gente, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto